Música Conhecido no futebol amador pelos lados do Urano, Dedinha Dedinha, ainda tem muito chumbo pra queimar aí no campeonato amador e no amadorismo que são usados no Rio Preto? Com certeza, pra poder estar jogando no Urano você tem que ter qualidade então a gente ainda tem alguma coisinha pra mostrar E quando entra, faz a diferença, Deva? É, tem tentado me desempenhar ao máximo pra poder estar ajudando na equipe junto com os outros jogadores a gente tem que entrar e mostrar serviço a equipe da gente tá sempre chegando Passando hoje pela equipe do PNL, você se coloca aí dentro, juntamente com o Urano condições a chegar ao título? Sem dúvida, a gente sempre monta a equipe pra estar chegando, disputando títulos é um campeonato difícil, muitas equipes competentes mas o Urano é uma delas também, com certeza, com muita chance de ser campeão Aí, Dedinha fala na TV Golaço e na Rádio Metrópole AM nos 1400 um verdadeiro timaço, obrigado viu Dedinha Eu que agradeço, obrigado por vocês dar essa incentiva, essa motivação pro campeonato que tá sempre precisando TV Golaço.com, 24 horas online